No ar, mais um campeão de audiência A intensa deusa e a do Acre, a Kailani Ela é toda moderna, influenciadora digital Vai chegar com toda a garra pra vencer o nacional Nesse ano as Natalias vão chegar para causar Tem a Lago e a Pastoura que prometem arrasar Com o poder da passarela que estremece o chão É bonito acompanhar toda essa preparação Quem tá se preparando pra não decepcionar É a Miss Amazona, não para de melhorar Todos acompanham a sua determinação Pode até não vencer, mas é a Miss Evolução O Nordeste é que vem forte para sua força mostrar Tem a Carol da Bahia e a Alexia do Ceará Para e Paraíba querem arrasar também Quando chegarem lá no palco não vai ter para ninguém Não pode se esquecer da deusa lá do Amapá Com certeza quando passa faz o trânsito parar Mas tudo funciona com trabalho em equipe Pois eu sonho em ser carrão e a Sayuri em ser jipe Um tremendo mulherão com todo seu gingado Sem falar naquela pele toda da cor do pecado Outra deusa negra que promete abalar A Isabel vem lá do Rio para seu poder mostrar O Sudeste continua muito bem representado São Paulo e Minas Gerais podem não trabalhar Quando foram eleitas causaram muita surpresa Mas hoje só provam que agem como realezas Espírito Santo vem forte pra causar Estefania absoluta com certeza vai sambar Mas carão tem atitude quando chega a causa dito É capa internacional em revista lá no Egito O estado com mais títulos não superado por nenhum Rio Grande do Sul pode conquistar mais um Porque a Juliana sempre foi aclamada Está cheia de gás pra ser a nova coroada Agora vamos pros Matos tem o Sul e tem o Grosso Duas beldas deslindadas de cor e de rosto Porque a Isabel Aline espetacular Quando entrar na passarela toda atenção vão roubar Rio Grande do Norte está na disputa também Junto com a Amis Piau e não vai ter para ninguém Ainda tem a Miss Rondônia, Islana e Machado Com certeza vão deixar no concurso seu legado Santa Catarina, loira toda glamurosa Um corpo de dar inveja e a cara de poderosa Ainda tem a Yuli, meu Deus, que perfeição Quando ela desfila para todo quarteirão Agora pegando o gancho, falando em quarteirão Quem arrasa onde passa é a Amis Baranhão Um back to back, será que vai acontecer? A Miss Paraná pode surpreender você A Jovanca Nascimento vem lá de Goiás Quando entrar na passarela vai mostrar como se faz Distrito Federal, a última candidata Mas não fica devendo, pois é uma tremenda gata Esse ano o concurso tá muito bem disputado Se encontra mulher feia, por que tu viu errado? Vou ficando por aqui, mas antes deixo meu recado Dia 19 na Band, quero ver todos ligados Tchau